Rosa Grena Cleans, a dama do paisagismo brasileiro. A gente não fala de paisagismo, e sim da arquitetura da paisagem. Rosa Grena Alembique nasceu no dia 15 de outubro de 1932, na cidade de São Roque, no estado de São Paulo, que fica a quase 70 quilômetros da capital. Filha de judeus José Alembique e Dona Chura, como era popularmente conhecida, seu pai foi morar na cidade, a convite de um amigo para ser caixeiro viajante, no ano de 1929. Como os negócios da família foram prósperos, fundaram a Casa Internacional José Alembique. Usou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na USP, na década de 50, e foi no último ano que teve contato com a disciplina de paisagismo, ministrada pelo então professor Roberto Coelho Cardoso, de Berkeley, Estados Unidos. Importante paisagista que trabalhou na cidade de São Paulo, ao lado de Buller Marx. Seus ensinamentos foram fundamentais para a formação de Rosa. Na época, o curso de Arquitetura e Urbanismo da USP estava se desmembrando da escola politécnica, tendo, portanto, um caráter mais técnico. Na turma, haviam apenas três mulheres, Maria Nilza Brasil, que acabou não exercendo a profissão, Marta Magnoli, falecida em 2017, que também seguiu o rumo do paisagismo, e Rosa Grena Alembique. Na faculdade, Rosa conhece Vladimir Klias, com quem estudou, formou-se e casou. Com isso, passou a se chamar Rosa Grena Klias, no ano de 1956. Vladimir seguiu a área de arquitetura hospitalar, e Rosa o acompanha. Posteriormente, ela segue o rumo do paisagismo. Da união, tiveram dois filhos, Paulo e Sônia, ele vindo a falecer na década de 80. No ano de 1989, defende sua dissertação do mestrado, intitulada Evolução dos Parques Urbanos da Cidade de São Paulo. Seu currículo é vasto e inclui diversos prêmios, sendo a primeira mulher a receber o colado de ouro da IAB, participação nos planos urbanísticos e paisagísticos de Marabá, São Luís e Curitiba, projetos em diversos estados brasileiros, como Amapá, Pará, São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Bahia e Roraima. Rosa também foi professora em renomadas universidades brasileiras, escritora e a primeira presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a ABBA. Com diversos projetos consagrados, Rosa Klias ganhou notoriedade nacional no que diz respeito ao espaço urbano e paisagístico, merecendo destaque, Mangal das Gaças, em Belém, no Pará, Parque da Juventude, em São Paulo, capital, revitalização do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, capital, e Parque do Forte, em Macapá, no Amapá. Em todos os seus projetos, pode-se perceber características relevantes, tais como inclusão social, resgate cultural do espaço, interação com a natureza privilegiando os percursos, reordenação da vegetação local e a ressignificação da área através do paisagismo. Parque Mangal das Gaças, Belém, Pará, 2005. O parque é resultado da revitalização de uma área de mais de 40 mil metros quadrados, às margens do rio Guamá, ao lado do Centro Histórico de Belém. A área foi cedida pela Marinha, então abandonada pelo governo do Pará. O Parque Mangal das Gaças conta com estacionamento, armazém, praças, lagos, borboletário, mirante, viveiro de pássaros, viveiro de anilhas de mangue, farol, restaurante, memorial e fomes. Antes, uma área alagada e sem vida, porém com vegetação típica de vásia fluvial, predominando a aninda, planta que chega a medir 6 metros de altura, e suas folhas variam de 45 a 66 centímetros de comprimento e 35 a 63 centímetros de largura. A área tinha uma intervenção, que foi a construção de um muro de contenção, dividindo-a em duas partes, impossibilitando as pessoas de terem contato com as águas do rio. De um lado, um imenso capinzal, e do outro, a vegetação predominante resistindo ao desmatamento. Na intenção de fazer a relação das águas com a população local, o muro é retirado, fazendo com que o rio crie seu percurso natural. Rosa Clias utiliza-se de espécies nativas, com a intenção de dar ênfase e singularidade no ambiente natural, e potencializar o lazer e o contato dos seus frequentadores com a natureza, propiciando a apropriação do espaço. Com a recuperação total do anigal, este chega a atingir o porte de 7 metros de altura, com folhas que chegam a 1,5 metro, dando vida também à paisagem. Com a valorização e recuperação da vegetação, foi construída uma passarela de madeira reflorestada, que parte do terraço do restaurante e avança ao anigal, alcançando o pavilhão, às margens do rio, permitindo a visão da orla e de elementos significativos da cidade. O viveiro de pássaros faz a integração dos visitantes com a fauna local, pois contém mais de 35 espécies de aves nativas. Com a carência de espaços públicos e de qualidade, voltada à valorização da natureza local, o Parque Mangal das Gaças ganha notoriedade nacional, sendo relevante e de grande valia a inspiração para outros projetos semelhantes, tornando-se um ícone no estado do Pará, por ter reintroduzido a integração da cidade com a água, vegetação e fauna local. Parque da Juventude São Paulo, capital 2003 Com uma área de mais de 240 mil metros quadrados, localizado onde era o antigo complexo penitenciário do Carandiru, o lugar é marcado pela trágica história. O projeto consta com três etapas, um parque esportivo, um parque central e um institucional. O primeiro com quadras, pista de skate e corrida. O segundo composto por decks, passarelas e trilhas. E por fim, o institucional, que tem caráter cultural, onde ficam as escolas técnicas. Nas pistas de skate e quadras, observa-se a ausência do alambrado contornando-as. Apenas grades de proteção para a pista de caminhada, formando desenhos. Isso foi levado em conta devido ao histórico do lugar. Na área central, que é de caráter recreativo e contemplativo, as estruturas do antigo pavilhão do complexo do Carandiru, que estavam em fase de construção, foram mantidas. Assim como a torre de vigília e o observatório. Neste também, temos uma área de preservação permanente, com espécies de mata atlântica. Foi criada uma passarela no antigo muro do presídio, que serve para caminhadas. O acesso é através de escadas de aço com degraus de madeira. Para fazer a ligação entre os espaços, foram reaproveitadas estruturas metálicas e instalados decks, que permitem caminhadas e observação da paisagem. Observa-se a ausência de equipamentos, somente presença de bancos, convidativo para a leitura e fazendo aproximação do usuário com a natureza. As estruturas que foram mantidas estão tomadas por trepadeiras e tibuanas, que nasceram espontaneamente, dando aspecto de ruínas. Reformulando toda a área verde, rosa clias preserva as espécies nativas e faz inclusão de outras, formando um grande maciço vegetal, com presença de eucaliptos, guarapuru vus, pau-brasil e jequitibás rosa. Cortado por trilhas, com grandes clareiras cobertas por gramas, destinadas à prática de atividades, exercício e piqueniques, com áreas sombreadas que agem como proteção solar. Dispondo também de caminhos ajardinados, a topografia foi redesenhada, onde são formados pequenos morros de terra, quebrando o terreno plano e cobrindo entulhos de demolição. O piso escolhido foi o de solo-cimento, deixando o ambiente mais natural e ajudando na absorção do calor. A proposta dessa área é de remeter, tornando-a interessante aos visitantes, utilizando da apropriação do espaço para reflexão. Dividindo a segunda e terceira etapa, encontra-se um parque infantil. Na última parte do projeto, temos o conjunto institucional, proposto pelo escritório Aflalo e Gasperinho, contendo praça, prédio da biblioteca e escola técnica E-Tec, que foram dois antigos pavilhões. Com fácil acesso, devido a ter entrada pelo metrô Carandiru. Antes de tudo, Rosa Clias fez estudos de impacto social, com o objetivo de promover a qualidade de vida dos moradores. Além de construir espaços arborizados, ela preserva os vestígios do antigo local como forma de marco histórico do presídio. Apesar do parque ter sido dividido em três etapas, observamos que a vegetação cria uma harmonia, junto com os prédios, tornando-se um espaço democrático para todas as idades. Frequentado por mais de 120 mil pessoas mensalmente. Antes, um espaço de horror e sofrimento e infração dos direitos humanos. Hoje, atividades culturais, lazer e esportes. O Vale do Anhangabaú é uma antiga área de chácara do século XVII, localizada no centro da cidade de São Paulo. Em 1910, tornou-se o parque do Anhangabaú, mantendo-se até um pouco antes da década de 40, quando uma grande via expressa foi criada no local. Na década de 80, foi lançado um concurso pela prefeitura para a revitalização da cidade de São Paulo. Os ganhadores foram Rosa Brenna Clias, Jorge Wicken e Jamil José que foram. Sua proposta era a volta do parque do Anhangabaú para o seu lugar de origem. A criação de uma laje sobre as avenidas, conectando seus dois lados, com desenhos geométricos, criavam desníveis. Longos canteiros, calçadas largas, chafarezes, espaço para socialização, com bancos e amplas áreas para eventos. No aspecto ambiental, Rosa Clias faz o uso da vegetação, como um misto entre o caráter contemporâneo da utilização do vegetal, como elementos escultóricos e compositivos. Já nas áreas com grande circulação, os tratamentos foram como jardins, devido aos edifícios históricos. A conexão com a Praça Ramos de Azevedo tem uma ligação através de um extenso gramado com o portal de palmeiras imperiais, com um emolduramento recíproco, isso é, do vale em relação à praça e da praça em relação ao vale. Parque do Forte, Macapá, Amapá, 2006 Construído em 1782, a Fortaleza de São José, que abriga o Parque do Forte, tem 127 metros quadrados, protegido por muralhas de 15 metros de altura. Em seu projeto inicial, o parque foi definido por Rosa para ser frequentado por pessoas com diversidades de perfis sociais, apropriando-se deste para uma alta interação, pois irá proporcionar beleza, sofisticação e sustentabilidade, contendo decks panorâmicos para o Rio Amazonas, chafariz, anfiteatro e pista de caminhada. O principal representante do paisagismo moderno, reconhecida internacionalmente, Rosa Clies se destaca no que se diz respeito à gestão ambiental da paisagem nas cidades. Com mais de 50 anos na atuação, é uma referência, não apenas por seus importantes projetos, mas também pela sua dedicação neste campo. Com 88 anos de idade, Rosa Clies ainda atua como consultora em diversos projetos dentro e fora do país. Já foi descrita como paisagista rebelde pelas suas críticas pertinentes na área da arquitetura da paisagem. Definir a importância da atuação de Rosa no território nacional é dizer que suas lutas e conquistas serão valorizadas sempre dentro do papel da arquitetura paisagista no âmbito social.